O que é que? O que é que? O que é que? Bom A minha vai dar um solo agora Isso Não tem loot Não tem loot Agora o henne é o rachim O henne é bem depressa Não tem loja Não tem loja Aham Aí era amico Faixa comidia Andrendo de um trio Último cercle 25m Não tem loja Não tem loja É gaias virar me depressa para antes Não tem loja Não tem loja Não tem loja Não tem loja Mas não tem loja Não tem loja Não tem loja Mas não tem loja Não tem loja Se não tem loja Não tem loja Não tem loja litor e o nome baler e zidami das 3 minutos Não, é um vlog, porque eu vou provar com o Minji, também não posso escutar. Eu quero colocar em Demos, mas eu acho que tem um set para o mestre esponente. Dorko, Fancho aqui é 30, né? Já a mim não tava até que era em clube, mas dorko ele que era assim no golpe, é imita-te ir estreita. Atenção! Tem um tac aqui aqui! Tem um drumshot aqui aqui! Por que você quer colocar aqui aqui? Eu falei que eu quero pegar aqui aqui! Como ela tem que ser? Eu tenho que pegar aqui! O que? O que é isso mesmo? Sim Não, não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não, não tem nada Seu que ele tem um Legendary Ei, você, não tem ninguém Mas não tem ninguém Não tem nada E aí E aí Eu tenho um Um Tático Ele Não Ele não tem nada Fica Que é isso Seu Ele não vai fazer isso Não vai ter uma esposa Você vai ter um tráqueiro Você está aqui? Sério? Eu não sei onde ele pode É uma esposa Eu não tenho a rotação É? Eu não tenho a rotação Eu não tenho a rotação Eu não tenho a rotação A gente não tem que ir embora Não tem que ir embora Por isso o outro A gente tem que ir embora É a por volta em rotation Marcel, eu tenho duas Boa, olha, boa! Não é? Aqui está a minha escrita e tem fogo. Não é? Não, não é? Não. Boa aqui? Boa aqui, não sei? Boa aqui, não sei, não? Boa aqui, não sei, não? Não, não. O Dromgon não é coitinho. Branco, não sei. Não, não sei, não sei. A lingerie metá-la, ele nosled imaginar. Eu não sei, eu, aqui, naquilo de deficição, Eu acho que estava fechado por você, Tem umaAG-la fechada. Eu acho que está no sangue. Gente, não fique boa. Tem um sangue da fiazinha, ele meia. Ele está naquilada, ele está naquilada, ele está naquilada. O que é que ele está indo? Ele está indo para o reba Ele está dando a ver, ele está ali Ele está indo para o reba o Snoopoulos o Snoopoulos o Snoopoulos eu sou que ele saiu eu sou o Tommy eu não quero o Snoopoulos eu quero aqui ou eu quero uma e-created eu posso subir eu posso subir eu estou a lado o que eu estou a lá Você é bom, senhor, que é um baler Baler, baler É um baler, não? É um baler Você sabe o que vai? A baler Wow Não, ele não está lendo. Oh, mas ele está horrível Mas ele tem rápido, né? Ele tem quatro, porque ele tem um baler Sim O Top 6 também para o top 6. E ainda não tem atributo Zidane. Não. O top 6 também para o top 6. Zidane. 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 Você está olhando o quarto. Zidane, eu estou olhando. Zidane, você está olhando? E ainda não tem atributo. O bolo não tem atributo. E aí, Zidane, botinhas? Não? Preparo, como que me tine? E como? Porque vai um riel? O riel, porque vai? Zidane, por aqui, buscando o outro, ele fica a mover para trás. E daí esse tipo de coisa, né? Ele fala um, então ele está animando. Ele está animando para trás. Ah, meu Deus! O que é que iria linda? Vámona! É tudo bom! Vámona! Vámona! É tudo bom! Um dia eu não vou dar uma hora. e a rave na derrubra na bolva vuzuri a vida é a negação com o bg e pedido de mim a patria espi que você não me dá o chão que ele não se dá o mesmo se dá o mesmo é bom Uau! Vamos lá pegar. Boa. Boa. Então, bai bai, bai baij Blood Record Mas exerc services Kibra, Kibra para mim, Kibra para mim, Kibra para mim. Dois ali que estou me tirando. Não use, não use. Toma, 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 toma! Chok, 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 chok! Chok, chok, chok! Chok, chok, chok! Bom, bom, bom! Corre, corre, corre! Não acorde-me! Bum, bum, bum! Bim, bim, bim! Pop, é para cá! Me está guardando. Me está guardando-se. Eu quero ver se tem um bem-machín, então eu tenho um glider. Ah, não. Ah, eu vou colocar um glider ou não? Eu vou colocar um glider. Não, não, não. Ah, eu vou colocar um glider. Será que? Ah, eu vou colocar um glider. Ah, eu vou colocar um glider. Tem dois ballers para fora, não? Eu adoro esses ballers. Ei, você acha? Baller! 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 Não, bem com o baller! Bem! 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 E ele, ele vai! Ele vai! Ele vai! Ité! Ele vai 18 horas! Ele vai 18 horas! Ele vai 20 horas. Ele vai 18 horas. Não, eu vou ficar! No combate, vai! 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 Vai, onda! Ele vai subir a ronda! Ele não vai servir! Vai subir o motor que ele ainda tem! Não vai subir o motor! Não vai subir ele ainda! Não vai subir o motor! Estou com medo! Estou com medo! Ele vai me devolver! E vou abrir a ronda! Na rede, não tenho um novo aqui! eu sou mamãe eu sou mamãe eu sou vela seynamo либо vai is Zidane, eu não estou falando como barra meu bolor também está com um simbibu eu não estou falando como barra eu não estou falando como barra Zidane estou falando sobre mim mas тор고요 o que eu me mangunto e esse eu recebo iva eu estou com calma se a morte você me amou eu vou te matar mique bai 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 você está ligando para uma combate se eu vou fazer um novo jogo, eu vou fazer um laser, vou pôr em, edit Obrigado Zidane! Eu vou fazer isso aqui, então eu vou matar Mas eu vou matar Zidane, então eu vou tirar o meu corpo Eu vou tirar o meu corpo o chico e o sábado com a gente ainda é recorrente de 40 e porque foi em seis e aí se dá nome de que era me cadar com o ego soma as pessoas eram menos de camisa diz me da boi me desculpe de abaninho e não importa o olho que eu tô falta um ponto para ir a division 6 não, não é um flag de rua é racista raio eu me vou pedir a Minecraft hello cox e e welcome to Minecraft YouTube channel subcribe nos helpus Let me get copyright Puck you I'm a real song in the background Não é, eu quero continuar com a violência Oh, ele chegou a dormir Oh, ele tem que ir embora Isso mais importância agora, pois nós temos dois de nós Estou em casa Eles não precisam ver o que vocês estão fazendo A gente não quer ver A gente não tem que ver Eu não sei, não é? Eu estou fazendo um vídeo Eu acho que não vamos dar um vídeo Eu não quero ver O que é isso? Oh! Let's go! Pered os fundos! Let's go! Pered os fundos! Let's go! GENTE! NÃO! NÁ, por que? OLHA! OLHA! VU PÁ! NÁ, POSA! NÃO, PORQUE! YEAH... Me ganha 3 points, me dá lateral na divisão 6. Zidane. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que 40 pontos pra minha divisão 5. Me falta ainda 78 pontos pra minha divisão 3, hein? Ei, se minha divisão 3, eu me deixo de 1, eu não quero mais pontos. Tchau! Não, não. Não's a place, de aqui. Eu vou fazer tudo porque quando tenho já. Só que eu tenho ruins mais pontos vão取rar em vocês! ージses no poder... Nós fazerem problemas então, e aí, eu ga por aqui. Nós podemos ter... Nós somos umろ jeitor, mas nós não tickets debalagem... Certo! Não, eu não vi deala saber mais! Ih, eu sugiro que você houve. Isso tente. Eu não sou como ele... Eu não sou o cara... Eu sou eu... Eu não sou o cara, mas eu não consigo.. Nós precisamos o nosso filho, por que ele está em quatro... Porque falta algo para os caminhos... Porque ele acabou nas pelas aqui... Ele não sabe, agora ele está todo e está aí... Ele.. O que é isso aí? O que você está? Não é? O que você está? Sim, mas eu tenho um chass, eu tenho um único para fazer o SMG Mas você está seguro? Porque me está em uma das minhas? Eu estou 100% seguro Eu não estou a shield? Não, eu não estou a shield? Não, o o o o o o o do? O que você está a shield? O o o o o? O O o o o? Então, eu quero a kille-se, eu vou a ver Não, não está aqui. Não está aqui. Aqui é a blue combat. Quem é? Ele não está aqui. Ele está ali no Sol. Ah, o que é isso? Ah, olha, o que é isso? Eu não sei. O que é isso? Eu estou indo para ele, mas eu estou indo para ele. Eu estou indo para ele. É verdade, eu tenho uma arma que eu fiz, eu não sei se eu tenho uma arma que eu fiz Onde é que eu tenho uma arma que eu fiz? E outra pessoa que eu estou indo para não morrer com o hoverboard Eu não estou morrendo com o hoverboard eu ia Dreamers prontos Eu ia preparar mas não adianta eu não vou sair mas não me desculpas eu vou sair mas não me desculpas Eu quero ir eu direi eu não pergunto eu direi eu não preciso não me desculpas ou uma coisa não? eu não consigo ir em direção mas não consigo de ver você poderia ir em direção ou você poderia ir aqui? quantos erros? total, você mesmo? e se você quiser eu vou te dar na casa agora vou te dar na casa Ah, eu falta Brickson Ei, Drone Gun Não, eu tô indo, eu falo que é Não Dei embora fora, eu falo que é lugar Mas eu não gosto desse site, mas eu não gosto desse site Mas eu não gosto desse site, mas eu não gosto desse site Puta no ouro Então, vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Temos que ficar com a pedaço do que não vamos... Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! E o que eu não posso deixar? Uami, se sentem! E o que eu dei zidane sou fiel? É, ah pois... Eita! Eita só que eu vou ter um meio de eu fazendo um golpe de conflito! Eita, eita só que eu vou ter... Que o nosso peco? Que o nosso peco é só no passo? ae oh drop não oh rígamos Agora... Wow! Só ali... Agora nós vamos matar We can't matar Ozinho aqui Sim, eu vou ter mais um... Ozinho aqui Nicaria Se você viu, para onde está você E de onde está você E de onde está você O que é isso? Não tem nada de um novo aqui Não tem nada de um novo aqui Não tem nada de um ojo para mim Se está muito bom Devemos para mim Nós vamos em um ojo Eu vou virar a mão de medkid O que? Eu vou virar a mão de medkid O que? Vinhando Vinhando Ele está estourando E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá aqui e o que? Eu vou virar a mão de medkid Ele está a neglididade? Ele está a neglididade Ele está em pó Ele está a morrer Ele está em pó Ele está em favorita Ele está em favorita Ele está em favoritas Ele está em favoritas A CIDADE NO BRASIL 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 A ver, ele já veio aqui. A ver, ele já veio aqui. Sim. A ver, ele... Ele passou anteriormente, ele passou de chamar-se. Não sei. Ele passou por... Ele passou por um par de dias, mas não será um manu com o Michael. Não. Não, não. Não, ele estava com a fonte. Não, não. Ih, ele está com o outro. É difícil de arrancar todos os dois. Vai, vou sair. Cuidado mesmo. Sim, sim. Parece que, então, é um outra game. De-me só. Parece que é um outro game, parece que é o mesmo dia. Sori, bro. A minha vez, porque. Não tem dois bola. Não tem dois bola. עם greco machucado O que é isso? vai poder de novo do sinistro pura nada vai rox A gente tem que beber duas vezes Porque a gente tem um desenho Mas o menos o albúr? Mas a gente tem um albúrgico de 5 anos Mas mesmo ele tem um albúrgico de 5 anos A gente tem um albúrgico de 5 anos E o albúrgico de 5 anos Não se esqueça de beber não Mas pode ser que a gente tem um albúrgico de 5 anos Mas por isso não vai ser um albúrgico de 5 anos Ela que está me chamando a volta de volta de volta... Ela custa 5's... Olha? Ela custa 5's e a volta de volta de volta Não, ela custa... Ah, sim. Agora ela está a volta de volta de volta. Por favor. A minha avózora é a bolt action total de 5 para a blow, de 10 para a B, então de 6 para a gold. Aí usamos a bolt com o FIT. FIT, mano! Usamos a bolt com o FIT. Ele é muito curto. Agora, a batida foi para trás. Devemos ter suspeito. Nada é sós. Isso não é sós. É sós. Eu vou dar uma libra para a B. Eu vou dar uma libra para a N désir, e não vai estar agora. Tudo bem. Somente só a guardar! Issoolve essa e só, ele deve ter uma Sch analytão skIDa. Foi para guardedar! você quer que você fique no jogo o que é que é que é o BOG? e aí o BOG? esse é o BOG? Fortnite? e aí você vai ficar com um SNIPER que você está lançando? tem um um CRIME e que isso é um 100% no-scopo então você está com um barril? é um barril? Seguiu agora, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Bop, o que você está fazendo? E então, eu acho que o que eu estou fazendo? Quem é Eddi? Um, o que você está fazendo Eddi? Não depende. Vamos lá. Eu estou falando de Eddi mais, Manny Lachlan e Storm Bag Bling, nunca mais num Edi. Você está acordando? Não dá pra ver a changing country Não, não me lembro Não, eu tenho que fazer 2x por 2x por 3x 2x por 2x? E por 2x por 2x por 3x por 2x Não, não é? Não, não é? Não, não é? a bola puta prime l1 ora o primeiro option prime l1 ando botou a team members ando botou a conto que 0 a que é um basto estroga onde é bom O que é que você quer? Saúl! O que é que você quer? O que é que diz uma cor? Ele vai conquistar ele Ele vai conquistar ele eu não preciso de um pedaço ah, eu estou pobre mas você não tem um pedaço não, eu não consigo vai, vai, vai vai, vai como você está lá? vai, vai vai, vai eu acolmo sessão e da graça 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 não rasta! moia, 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 moia põelo moia, vamos ver Zidane bumi sa help no Zidane Zidane vinho dan bloc now Zidane nota de flank Zidane Bota one and the king on cover nice 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 I'm gonna get no finish it finish it on it on it on it on the top What a guy a guy a shoot me cool heavy sniper under a bullet not me touch me cabez a school under three buildings wow guy you a flame down boom hey guy ultimo here ok go ok go ok go ok go ok go